Bom gente, vamos continuando aqui porque eu quero ir direto com a redação aqui do nosso TVCHD porque a nossa querida Kelly Martins já vem aqui dividindo tela comigo para trazer informação boa, informação importante porque já deu um susto danado, né, Kelly, o aumento aí do combustível mas por outro lado parece que o auxílio emergencial vai ser prorrogado? Exatamente, muito bom dia para você, Rude, bom dia para todos que acompanham o TVC agora de hoje realmente é uma boa notícia para os beneficiários do auxílio emergencial é que o benefício, Rude, ele foi prorrogado por mais três meses ele acabaria no mês de julho e com a prorrogação também será pago pelo governo federal em agosto, setembro e outubro o decreto foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira lembrando, Rude, que esse novo calendário de pagamento ainda vai ser divulgado pela Caixa Econômica Federal que é aí a responsável por fazer os depósitos os beneficiários recebem os valores por meio da conta poupança digital da Caixa que pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem, é só baixar no celular e os beneficiários do Bolsa Família também recebem pelo cartão do programa no ano passado, mais de 35 mil pessoas foram beneficiadas com o auxílio emergencial eu volto com você, Rude